Eu acho que tá aqui Bora, bora Como é que é, malta? Estão a reconhecer o spot, não é? Claro Já, hoje quero-vos falar de algumas coisas Nomeadamente As camisolas, as novas Já chegaram Vou começá-las a enviar a partir desta semana Por isso Todas as pessoas que fizeram pré-encomenda Vou falar com vocês Para me darem a morada e vou começar a fazer os envios Vamos que vamos, moleque Vamos que vamos Bem, agora vamos aí Até com a malta Filmar cavaladas E já se vê Bem, isto hoje está mesmo cheio da malta, bro Aeeeee Firmeza 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 É que é, mano É que é, puto Puto, isto está bué da cheio, nunca vi isto assim Saquei ali um cavalo ali na reta ali atrás Segunda E quando estou bué cá em cima Medo terceira Acho que nunca tinha ido tão para trás Tem de ser logo, tem de ser mal sobe 2 metros logo de terceira Isto é pitbike que está meio me apesada Espera aí, espera aí Espera aí E aí, caralho Bora Quero te filmar, bora 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 Espera aí Por aí Por aí Por aí Vai me filmar, mano Às vezes sai melhor, outras vezes Ya Bora 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 Bora, meu irmão Bora, foi bom Ya Olha aí De plué Aliás, não Isto não é uma WF Isto é uma YZ 4 e meio Olha aí Vamos aí testar essa menina Travões Segunda Primeira Não sei se isto está a gravar Mas acho que está Ei, caralho Ai, 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 ai Que aquele chaval está maluco Misturela levanta muito rápido Ô, tá ali, a bolsse Está ali a bófia Quando? Hoje? E agora? Vamos ver com ele, rapaz, foi nesse pedaço, com Deus de Monsanto É, bora lá E foi agora? Já, bófia tá aqui Bora, bóra Apareceu aí a polícia entretanto Já saquei com ela, passei de segunda para terceira no ar com ela A sério? Caralho, é da segura essa moto Vamos ali a A5 Aiã, este cota Vamos ali a A5, acho que um amigo meu caiu Vamos ver se o encontro Mas vamos aí ver se encontramos a malta Eles já arrancaram para lá Eu fiquei aí porque fiquei à espera da minha moto Que tinha trocado com um amigo meu Esperemos que este gajo seja bem Este gajo caiu Hoje é dia da manifestação Contra as legislações das motas E querem fazer inspeções E não sei o quê Eu por acaso hoje não fui Mas até gostei de ter ido E veio a ver no Instagram E acho que esteve lá imensa gente Se calhar ainda estão lá Nem sei Ai, acho que encontramos o gajo Ai, está ali a moto dele Não sei se vou poder parar ali Mas Ai, mano Como é que ele está? Como é que ele está? Está lá dentro Mas Pernas, braços Nossa, quem está bem queimado aqui Acabou o Ed de repente e Tu vinhas com ele? Sim, eu lembro dos três otários Aiã, pute, foda-se Ele é todo lado E tem que virar antes ao contrato Porque como não tinha descanso Para não estar agravando Tem que o SC aqui de lado Ok, e foi tipo Como é que é? Está-se bem? E ele assustou-se E caiu logo Ah, mas não bateu no carro? Não, não, não Caiu de maneira Porque não batesse no carro Ok, ok, ok Não dá brasa Pá, esperemos que seja só raspado Que não tenha partido nada É? Pá, ao menos isso A forma como caiu é só queimado É para si Pá, queimado é o menos até A maior dor dele foi vir a MT Ele nem estava assim, nem nada Quando a gente levantou a MT E ele olha para aquilo Ela não tocou aqui Pá, mas isto tem arranjo Puta, isto aqui é o mais caro, esta peça É 120 pavos, só essa peça Olha aí o reboque Cagandasa, mano Vai dando travão, já Vai dando travão Trava, trava Oh, Tigas, grande abraço, meu puto Grande abraço Já, já, eu também, puto Vai, um abraço Falamos no grupo Bem, malta, já devo estar mesmo quase A ficar sem bateria O Tigas está bem O gajo caiu A 0,7 Pá, não está no melhor estado Que podia estar, nem O gajo está bem Só o vi, pá Só o vi deitado na ambulância Nem consegui ver a cara dele Esperemos que não tenha partido nada Em princípio não partiu Pá, isto andar de moto É assim, meu É lixado, mas é assim Quem corre por gosto Tem que estar disposto a Pá, estas coisas, meu Só há dois tipos de motociclistas Vocês sabem disso? Quem já caiu e quem vai cair Não há hipótese, não há hipótese Não há hipótese Bem, hoje foi um dia mesmo daqueles Polícia no Willy Spot Acidente na A5 Coisas boas Testei uma YZ 4,5 Curti Ainda levantei assim um bocadinho Hoje o Spot estava ao barrot Já não havia tanta gente lá Algum tempo O que é que este gajo está a falar? É, é uma velhinha Coitada Quando são velhinhas Um gajo Um gajo Um gajo primeiro Vai dentro do capacete E quase que chama nomes Mas depois quando ultrapassas E vê que é um velhinho Um gajo pensa E aí, coitado Deixa eu lá estar Acontece-me boé da vez isso Boé da vez Irritar-me boé Com um gajo que está à minha frente Ou porque não faz pisca Ou porque está em duas faixas Ao mesmo tempo Depois ultrapasso Todo irritado E é um velho E aí eu fico, mano Tenho de dar o desconto Bem, malta Espero que tenham gostido do vídeo Deixem aquele like Surra Comentem Partilhem Subscrevam E vamos que vamos Alei Uou Tchau 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 Tchau